Ele é o comandante. O cara quer inovação, mas não admite erro. E no fundo, o erro no futebol é perder o jogo. Você tem que inovar só se você ganhar. É quem manda. Acaba o jogo, você sai da sua cadeira elétrica, que é o banco dos treinadores, por isso alguns nem sentam quando sentar na cadeira elétrica. É por isso que eu sou estressado mesmo. A bola pune, meu. É quem mais carrega um peso pesado. O da expectativa de milhões de torcedores por vitórias e títulos a todo custo. Eu não durmo, cara. Eu tô cansado pra caramba, meu. Eu fui umas três vezes pra UTI. Na última, eu corri muito risco nessa última. Foi muito sério. Na última, eu falei, não. Se eu sair daqui agora, eu paro. Resumindo, sempre acaba numa palavra. Estresse. E sempre acaba em cima de quem? Do treinador. A pressão em cima dos jogadores de futebol é grande, claro. Mas acaba um pouco mais diluída entre um elenco de 30, 40 atletas. Já a pressão sobre o treinador é exclusiva. Eu costumo falar que o treinador no Brasil, ele tem que ser um pouco de tudo. O Renato se mete em todos os departamentos do clube. Sim, eu me meto em todos os departamentos do clube. Renato Gaúcho é um profundo conhecedor do ambiente em que trabalha. Entre a vida de jogador e treinador são 14 anos de Grêmio. 765 jogos. O único brasileiro campeão da Libertadores como técnico e jogador sempre ali no Grêmio. É o treinador com mais partidas na história do clube. 505 no total. E faz um estilo centralizador. Se os departamentos do clube não andarem, a coisa vai estourar lá dentro do campo. E se estourar lá dentro do campo, estoura num cara só. E quando a pressão é muito grande, o corpo sofre e pode até pedir para parar. Eu tive o Tele Santana como meu professor. Então, tudo o que ia acontecer comigo, eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer porque eu via acontecer com ele. Entendeu? Tanto é que eu parei quando eu senti que eu ia ficar muito doente como ele ficou. Muricy Ramalho é o discípulo mais famoso e vitorioso do mestre Tele Santana. Os dois ganharam títulos importantes e reconhecimento na carreira. Mas a busca incansável pelos resultados trouxe consequências. Arritmia, tive que operar o coração, tive de viticulite. Aí não tem jeito, isso aí é para sempre. Tele Santana teve um AVC em 1996, época em que treinava o Palmeiras. Ele se aposentou do futebol e morreu dez anos depois, aos 74 anos. Muricy se aposentou da carreira de treinador em 2016. Você é despreparado, tem que entender isso, tá? Você é despreparado. Olha aí, p****. Eu posso ganhar? Não, p****. Um questionamento que volta e meia passa pela cabeça de Enderson Moreira. Tem um outro lado que é um lado pesado que a gente, eu tô sempre assim, né, colocando na balança pra poder ver até que ponto realmente ainda tá valendo a pena. Ou se também já tá chegando a hora de poder parar e trabalhar com outra coisa. Em 2021, Enderson teve um infarto, duas semanas depois de ser demitido do Fortaleza. De uns anos pra cá, eu senti a necessidade de iniciar uma terapia pra poder me ajudar a principalmente a encontrar essas respostas, esses caminhos, a saber me controlar um pouco mais. O Enderson tá descontrolado. Tão chamando inclusive pra porrada aqui, viu? Vem aqui! Vem! Tá começando já um processo de normalizar o psicólogo para atletas. Mas ainda não tem essa relação de psicólogo para treinadores. Mas é muito importante o treinador entender. Eu sou ser humano, eu tenho as minhas limitações. Eu vou ter dúvida, eu vou ter fraqueza, eu vou ter questionamentos. E o Fernando Diniz não para de jeito nenhum, né? O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, é formado em psicologia. Enxerga um outro lado dessa pressão toda. Me divirto muito trabalhando, eu gosto muito dessas sensações de tensão, de estresse, de ter que resolver as coisas. Ano passado, ele conciliou o trabalho no clube com o na seleção brasileira. A passagem pela seleção durou pouco. Você vai para a seleção, joga seis jogos, assim, com aquele monte de dificuldade. Ele também já quer fazer, olha, todo mundo faz um **** de variação com seis jogos. Foi um desastre, foi mais ou menos. Mas como é que você não precisa de variação? Depois de três derrotas, duas vitórias e um empate, ele foi demitido pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. O troca-troca no comando das equipes no Brasil acaba deixando os técnicos ainda mais pressionados. De uma forma geral, poucos sabem como será o dia de amanhã, se vão continuar aqui no banco de reservas ou na beira do campo na próxima rodada. A incerteza é a única certeza que os treinadores brasileiros têm. Em 2023, foram 26 trocas de técnicos entre os times da Série A durante o Brasileirão. Na liga mais forte do mundo, a inglesa, a temporada 2022-2023 foi a recordista em demissões durante a competição. 14 no total, pouco mais da metade das mudanças no futebol brasileiro. Uma doença muito grande do futebol, o negócio do resultado. Vou falar dos dois que os caras mais falam, o Klopp e o Guardiola. O Guardiola falou pra mim, não falou pra outra pessoa, falou pra mim. Um ano pra ter o jeito, ele fez assim, um ano não dá pra fazer nada. Tem uma mensagem de um presidente dizer pra mim, olha, nunca aprendi tanto na minha vida como... Uma semana depois, ele me mandou embora sem explicar nada. Enderson Moreira é técnico do Esporte em Cristal do Peru. No Brasil, em 16 anos de carreira, foram 20 trabalhos diferentes. Ou seja, na média, menos de um ano para trabalhar em cada time. Será que vale a pena? Até quando vale a pena? Claro que isso traz traumas enormes, né? Há uma violência psicológica, só que as pessoas não validam esse lugar. Então, constantemente, o treinador, ele é violentado psicologicamente. Ele precisa mostrar resultado. Você que é bom, você que é o craque. O treinador, ele sai do trabalho. Ele, no meu caso, que eu venho aqui pro meu hotel, eu continuo me estressando, porque daqui eu começo a resolver os problemas, começo a pensar no próximo jogo, no time, enfim, essas coisas. É, mas no final do mês tem alguns zeros diferentes no salário. É, tem alguns zeros a mais, uns zeros a menos, mas até que ponto vale a pena esses zeros a mais e a saúde indo embora. Pra se manter vitorioso e se manter saudável, Renato tem uma receita. Então, proíbo a minha galera de falar de futebol comigo. Tô no bar tomando meu shopping. Chega um outro amigo do amigo, o amigo meu... Ah, pô, aquele gel... Não é hora e nem local pra você falar de futebol. Comigo na mesa, não. Diniz, que no Fluminense já conquistou Carioca, Libertadores e Recopa Sul-Americano, costuma dizer que o objetivo do trabalho vai muito além de vitórias e títulos. Não deixa de ser um jeito de diminuir o estresse. E a vida em si, no fundo, no fundo, no fundo, se a gente olhar de uma maneira cartesiana, causa e efeito, é uma grande derrota. Qual que é a grande derrota? Morrer. Morrer, você não vai vencer a morte. Mas pra quem acredita que não é só morrer que é o final, que você vai deixar um legado, que você vai deixar filho, que você vai deixar alguma coisa pro mundo que tá aí, que você tá aqui passando, pra deixar o seu melhor, você venceu e vai continuar. Arranca pedaço aí, ô Diniz. Que que é isso, cara?